Oi gente, hoje temos vídeo de inspirações de unhas para o Natal. Separei 4 inspirações de unhas com glitter, filhas únicas, para você se inspirar. Então se você gosta desse conteúdo, deixa um like para mim e bora para o vídeo. Passei duas camadas do esmalte Ninguém Ultrapassa da coleção Jupaz na estrada, ele é da Impala. E vou fazer duas filhas únicas com glitter também da Impala, comemore a vida. Esse glitter tem bastante partículas de microbrilho dourado, então é bem a cara do Natal. Bom, para o vídeo não ficar longo e a gente não perder tempo e você ver mesmo o resultado, aqui eu vou passar apenas uma camada, mas eu usei 3 camadinhas em cada unha desse glitter. Lembrando que é sempre bom você dar uma pausa, espera um pouquinho secar entre as camadas, para não ficar grosso e não demorar a secagem. O segredo do glitter é esse, passa uma camada, espera secar e já passa as demais. E esse é o resultado. Lembrando que aqui são ideias para abrir a sua mente e você se jogar na sua criatividade, tá? Você usa os esmaltes que você tem, aproveite bem as coisas que você tem aí na sua mão, faz bom uso delas e se joga, faz uma esmaltação tranquila, sem pressa, senta aí no sofá, põe uma musiquinha, larga o celular um pouco e se joga no seu dia para você arrasar, que dá sim para ter uma unha efeito salão em casa. Próximo, eu passei duas camadas do Segue a Trilha da Impala, coleção Movimenta. Também usei novamente, em uma unha ou ninguém ultrapassa. Passei também o Lágrimas de Vênus da Risqué, esse clássico. E olha só, já adiantei aqui para você ver mesmo o resultado, porque aqui não é uma dica de esmaltação, e sim de inspiração. Ficou assim, usei duas camadas de cada. Novamente o Glitter, comemora a vida da Impala, vou passar somente no que está dourado. Uma camada, só para dar um brilhozinho a mais e um charminho. E se você vai usar um look verde, essa é uma boa inspiração, porque fica super bonito, elegante e bem sofisticado. Coisa mais linda do mundo. Próxima inspiração, vou usar o esmalte beijo. Usei duas camadas. Também vou usar o astral da Risqué, também passei duas camadas. Vou usar o tesouro guardado da Avon, que é um dourado bem bonito. E olha como ficou, duas camadas de cada esmalte. Esse esmalte beijo é bem a cara do Natal, você acha em qualquer lugar. Eu acho que muita gente tem dele e ele é super brilhoso. E agora eu vou fazer um charminho aqui, vou pegar o esmalte tesouro guardado e vou passar aqui uma gravatinha, somente uma. Uma camadinha aqui, vou dar uma esperadinha para secar e vou passar a segunda. Agora eu venho com um beijo e vou passar aqui também. Se você tem dificuldade, faça um pontinho em cada canto para você ligar e não sair torto a sua gravatinha aqui. E olha só, o resultado fica assim. Não parando por aí, eu vou usar o Eu Que Lute Glitter da coleção Babada e Glitteria da Dice. Vou passar aqui com cuidado, dando batidinhas para não borrar o esmalte vermelho. Passar aqui no cantinho e vou finalizar aqui a minha filha única com uma camada generosa dele também. E olha o resultado, fica lindo. Próxima e última inspiração de hoje, eu passei esse verde metalizado, o Amil. por hora e também o esmalte rosa cristal, que é um glitter clássico da Avon. Adiantei aqui, já do dedo anelar, eu vou passar apenas uma camada em cada unha, bem generosa camada. Vou esperar secar bem, porque esse esmalte ele dá um trabalhozinho para secar se você faz uma esmaltação muito grossa. E fica assim. Agora, como vocês sabem, eu amo usar em cima o As Mil Purpurinas, porque a gente ama um glitter, né? Então a gente gosta de brilhar. Então vou passar uma camada bem generosa do As Mil Purpurina, lembrando que esperei secar o esmalte anterior. E vou passar nas duas unhas. Você pode usar também dourado, tá? Se você quer substituir as cores, você também pode usar um vermelho, um azul metalizado. Vai do seu gosto e da sua criatividade. Eu achei linda essa unha, sim. E eu acho que fica bem bonito na noite de Natal. É um clássico, né? É uma cor bem clássica, bem tradicional. Se você é daquelas que curte uma unha mais tradicional, com apenas filhas únicas ou uma filha única, dá pra se jogar bastante. Eu sou daquelas que gosta mais, assim, de filhas únicas do que unhas decoradas e temáticas. Mas, como eu sempre falo, vai do seu gosto, da sua criatividade. Uma unha bem esmaltada fica linda com qualquer esmalte. Gente, hoje o vídeo foi esse. Ignora os barulhos de fundo, porque é carro aqui passando toda hora por conta de ser uma avenida. Deixa um like pra mim pra fortalecer. Teremos mais inspirações, tá? Nos próximos vídeos. Eu estava um pouco atarefada, por isso eu deixei de gravar uns dias. Mas, reclamarei e, principalmente, no ano de 2024, teremos bastante novidade. E, se você chegou até aqui, deixe um comentário, um emoji. Fala aqui embaixo o símbolo representando o Natal. E, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos! E, é isso, gente.